Matemática Rio! Vamos resolver a questão 148 do Enem 2016, prova azul. Vamos lá, a questão do ábaco, uma questão muito legal. Vamos lá, olha só. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa a notação posicional de base 10 para representar números naturais. Tranquilo, né? Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal e nelas são colocadas argolas. A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos U, D, C, M, DM e CM que correspondem, respectivamente, a unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar, sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes, da direita para a esquerda, até a haste que se encontra mais à esquerda. Ou seja, é o tradicional, né? A gente escreve o número da direita para a esquerda aqui, certo? As unidades ficam mais à direita e depois a gente vai aumentando as ordens conforme andamos para a esquerda naquele número. É ou não é? Beleza, né? Então, vamos lá, continuando. Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição usual. Repara que aqui não tem unidade, aqui é dezena de milhar, aqui não tem dezena, aqui é centena, está tudo embaralhado. Então, vamos lá, vamos continuar lendo aqui para a gente não bugar o enunciado. Nessa disposição, o número que está representado na figura é qual? Então, nessa disposição aqui, ó. E aí, qual é o número que está representado aqui seguindo essa disposição embaralhada? Pause o vídeo, tente você pensar que agora eu vou dar a solução. É um probleminha aqui de matemática muito legal e que é muito fácil, muito simples. É só você não se embananar na hora de escrever esse número, olha só. Então, aqui, ó, mais à direita vai entrar o algarismo das unidades. Depois das unidades, eu vou ter aqui as dezenas. Depois, eu vou ter centenas. Depois, eu vou ter unidade de milhar, que ele representa com um M. Depois, eu vou ter dezena de milhar e centena de milhar. É ou não é? Agora, perceba, vamos lá, vamos colocar os números aqui em cima, os algarismos nas suas ordens correspondentes. Os algarismos, ó, as unidades estão bem aqui, né? Olha o U aqui. E eu tenho uma unidade. Então, aqui vai entrar o 1. Muito fácil, muito simples. Depois, dezenas, ó, dezenas está aqui. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sete dezenas. Quantas centenas agora que é? No C. O C está aqui. Uma única centena. Então, aqui vai entrar o 1. Na unidade de milhar, onde tem o M, repara que tem a zero. E o zero é um algarismo muito importante. Ele ocupa lugar. Ele não tem valor algum, digamos assim, apenas o número zero. Porém, ele serve no nosso sistema de numeração decimal para ocupar lugar. Senão, a gente teria dificuldade para separar, por exemplo, o número 11 do número 101, por exemplo. Esse zero aqui ocupa o lugar. Ele não tem nenhuma dezena nesse caso aqui. Beleza? Então, na nossa resolução que a gente está fazendo aqui agora, eu não tenho nenhuma unidade de milhar. Mas eu vou ter dezena de milhar. Olha só. Na dezena de milhar aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis dezenas de milhar. E, finalmente, nas centenas de milhar aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4. São quatro centenas de milhar. E, portanto, esse número aqui, normalmente a gente separa cada três ordens. A gente tem uma classe, né? Então, aqui eu vou separar com um pontinho. E esse número vai ser o número 460.171, que é a resposta condizente aqui, com a letra D de dinamitando na matemática do Enem. É isso aí. A gente tratou sobre o sistema de numeração decimal, um aulão ao vivo. Foi fantástico, foi sensacional. E você que acompanha Matemática Rio fica ligadaço na resolução do Enem. Compartilha esse vídeo, clique em gostei, vamos juntos rumo ao seu sucesso. E, como sempre, você não está sozinho. Eu estou contigo. Até o próximo vídeo.